Olá pessoal, estamos aqui com a turma de bombeiro civil, pagando mais uma cadeira aqui da capacitação deles, curso de salvamento a 4, então hoje eles estão tendo aula aqui com o professor bombeiro militar Claudino e pegando todas as instruções porque daqui a pouco eles vão estar atuando também nessa área e lembrando que eles também vão estagiar essa cadeira logo, logo estarão estagiando aqui na cidade de Arcundejo Hoje a gente está abordando temas como adaptação em meio aquático, porque nem todo mundo tem intimidade com a água eles precisam ter uma adaptação para saber se são aptos ou não trabalhar dentro d'água depois da adaptação nós trabalhamos também com aproximação, abordagem à vítima e as técnicas de resgate que vai desde simplesmente resgatar a vítima de um aquático a reter um afogado daquela situação de emergência além disso a gente trabalha também a parte de APH, que é a parte de suporte básico à vida, verificação de respiração qualidade de respiração e batimentos e saber se há necessidade ou não de intervenção de uma realização de reanimação cardio-pulmonar também a gente trabalha com o DEA, que é o desfilador automático, que também trabalha na parte de ressuscitação cardio-pulmonar é um grande aproveitamento, a gente hoje está no treinamento de salvamento A4, para poder futuramente na emergência a gente poder atuar e vir salvar uma vida, né, e eu espero a gente poder progredir mais e mais nesse curso A4, para poder futuramente, a gente poder atuar e vir salvar uma vida, né, e eu espero que a gente tenha